Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da nossa série de Venglory News Antes de tudo, conto com o seu apoio, ganha aquele like venglorioso no início do vídeo Inscrito venglorioso, dá like antes do vídeo, carrega essa frase antiga Só vai lembrar que já é veterano aqui no canal de um bom tempo, de pelo menos um ano já acompanhando o canal Vai lembrar dessa frase aí, cara, ganca o like, isso me incentiva demais a estar produzindo cada vez mais vídeos E vai me mostrar que vocês estão curtindo essa série de novidades Assim eu vou estar sempre trazendo cada vez mais vídeos relacionados ao mundo do Venglory E agora também irei iniciar também o Mobile News, trazendo novidades do mundo mobile Vários jogos também, assim que sair um jogo novo Vou trazer uma gameplay aqui para vocês, mostrando como foi o jogo E dependendo, claro, da aceitação de vocês, posso trazer série aqui no canal de determinados jogos Mas claro, depende do seu apoio Então quando você vê um jogo novo no canal, curtiu, ganca o like Assim eu saberei que vocês querem mais vídeos e vou continuar trazendo Molecada, diz aí De graça tem injeção na testa, né pai? Imagine se eu te disser que você pode ganhar uma skin de graça Aí você pensa, sério, Jeff? Mas como isso seria possível, jovem? Meu amigo, já já eu vou te explicar como vai ser possível Para quem acompanhou o canal aí há bom tempo Sabe que já sorteiei aqui várias skins para vocês Inclusive, na época do lançamento daquela skin do fim especial de verão Eu sorteiei várias aqui no canal Acho que presentei essa skin para mais de 30 ou 40 inscritos Mais ou menos, muita gente conseguiu ganhar essa skin Era skin todo dia, pelo menos 3, 4 ganhadores em cada vídeo da skin do fim Foi bastante skin mesmo Porém, ela foi uma skin bem simples Ela não tinha mudança nos seus efeitos especiais Apenas foi uma mudança na roupa Foi uma skin fraca Não foi uma skin tão boa assim Então uma skin com efeitos especiais e tudo mais de graça É bem difícil, é bem difícil Geralmente você só consegue isso com Ice, né pai? Pois bem, hoje vou apresentar para vocês a nova skin Que teremos na atualização 2.11 do VG Isso aí, teremos uma nova skin no VG Que será a Keterine Campeonato Essa skin foi desenvolvida, foi criada especialmente para o Campeonato Mundial de Venglore Que vai acontecer esse final de ano na Singapura E teremos uma equipe que irá representar nosso servidor Que será a Red Candice Vai representar todo o servidor SA Representar, claro, o nosso querido e amado Brasil Irei fazer outro vídeo falando exclusivamente do Campeonato Mundial de Venglore Falando tudo para vocês, farei na verdade vários vídeos E provavelmente irei trazer também algumas partidas aqui para o canal Com uma grande final sem dúvida alguma Assim como eu fiz ano passado Então para quem não conseguir ver ao vivo Vai poder assistir aqui no canal as partidas Essa skin da Keterine, ela vem com diversas mudanças Das roupas aos efeitos especiais das suas habilidades Sério, tudo mudou A skin tá incrível É a skin da Keterine, pelo menos a mais divertida até agora Eu estou apaixonado, tô louco para ter logo essa skin Confira um pouquinho do teaser que foi lançado Mostrando um pouco sobre essa skin Bacana, né? Vamos às mudanças nessa skin Começando aqui pelas mudanças no visuais Ela tem agora um dedo gigante vermelho de espuma Com o número 1, primeiro lugar E por estar ali vermelho, primeiro lugar Sem dúvida alguma, ela vai torcer pela Red Candice, pai Afinal, vermelho, né, pai? Ela já tá na torcida É a skin que vai representar a Red praticamente Além disso, ela tem um detalhe muito divertido ali Que é uma bolsa vermelha ao lado Que é a bolsa do Scarf, pai Olha isso, que coisa fofa, tio E eu não sei se vocês observaram Mas olha a cabeça dela Ela tá utilizando um chapéu com a cabeça e orelha De um dos Minions Olha isso, cara Tá surreal Essa skin Ela também tá com o uniforme de torcedora do Esports Um shortinho branco pra lacrar Porque ela é dessas Um cinto vermelho Meia vermelha com listas brancas E um tênis esportivo E o melhor, ela também tem um casaco esportivo do Venglore Escrito nas costas Keterine Então já sabemos que as mudanças visuais dessa skin Foi surreal Muito divertido Muito bonito também Eu gostei das cores que utilizaram nessa skin Que foi o vermelho O preto O branco E um detalhezinho ali Amarelo Na bolsa do Scarf Ali nas suas patas E na orelha do Minion Lá no seu boné Além das mudanças visuais Ela também teve alterações nos efeitos Isso aí Vamos dar uma conferida aqui Agora ela tem a explosão de confetas e efeitos vermelhos O símbolo do Venglore é marcado no solo Assim que ela utiliza a Ultimate E o melhor e mais divertido Ela vai perseguir os adversários Utilizando esse dedo vermelho No lugar do escudo vai ter esse dedo de primeiro lugar Que ela vai perseguir o adversário Vamos imaginar que, sei lá Tem um crew à frente dela Ela vai perseguir o crew com esse dedo E tentar enfiar esse dedo no crew Pera, isso aí ficou um pouco pesado, cara O YouTube vai banir esse vídeo, sério Vai dar merda Além disso, a esfera do seu arco-escudo do Stormguard Tem o símbolo do Venglore, pá Isso aí, cara Essa skin tá simplesmente sensacional Tá incrível, cara Tô apaixonado Sem exagero algum Tô apaixonado por essa skin Agora você vem aqui e me pergunta Jeff, beleza Mas quanto essa bagaça vai custar, rapaz? Ô, não tô com dinheiro, não A crise, Jeff A crise, ó, tá difícil, pai Eu sei que tá difícil Mas lembra que eu falei no início do vídeo Ganhar algo de graça De graça tá injeção na testa É, meu amigo Eu acho que é por aí mesmo Não tô brincando Você pode ganhar essa skin, sim Pra você ganhar essa skin Calma, não é sorteio não Você vai ganhar Todo mundo que fizer isso aqui Que eu vou dizer agora Vai ganhar, sim, essa skin E pra você tá ganhando essa skin É muito fácil Seguinte Na madrugada de sábado para domingo Dia 17 No VG vai aparecer um banner Como esse aí Que tá aparecendo aqui na tela Nesse momento E nele vai ter pra você Ir assistir ao vivo A live do campeonato Você só vai precisar Abrir o Venglore E clicar nesse banner aí Onde ele tá dizendo ali Pra assistir ao vivo Quando você fizer isso Ele já vai mandar você Pra o site da Twist TV Lá você vai assistir O campeonato mundial De Venglore A única coisa que você precisa fazer Depois disso É assistir pelo menos 30 minutos Cara, sério Só meia hora Você assistiu meia hora Do campeonato Você já vai Tá ganhando essa skin Ela vai cair na sua conta No máximo em 7 dias Então não adianta Ficar lá mandando e-mail Pra Senk Passou 2 minutos Minha skin ainda não chegou Não, calma Relaxa Você só precisa Fazer isso aí Entra no jogo Dia 17 Na madrugada de sábado Para domingo Vai ter esse banner Lá na sua tela Você vai clicar E vai direto Pra live Aí é só relaxar Aproveitar a transmissão Conferir Essa grande competição Será a grande final E já vai tá ganhando A sua skin Além, claro Que teremos também A revelação Do modo 5 contra 5 Ao vivo Uma gameplay Ao vivo Do modo 5 contra 5 Que você vai tá Podendo conferir E ainda Vai ganhar Essa skin Assistir a transmissão Do modo 5 contra 5 Também Já vai valer Pra você tá ganhando Essa skin Eu sei que tem muita gente Assim como eu Que não aguenta esperar E não quer esperar Até o dia 17 Quer ter essa skin Logo E quer saber Se já é possível Ter essa skin Bom Eu tenho que afirmar Para vocês Que sim É possível Ganhar essa skin Eu vou informar Para vocês agora O que você precisa Fazer Para ganhar Essa skin Quando a atualização 2.11 Chegar Acredito Que será daqui A uma semana Ou duas semanas No máximo Essa skin Estará disponível Em um baú Especial Que estará custando 199 Ice Nesse baú Você terá a chance De 1 em 8 De poder tá Ganhando Essa skin Além disso Dia 11 Ela estará disponível Para compra Por 1499 Ice Isso aí 1500 Ice É o valor Dessa skin Mas claro Que você não Precisa comprar Se não quiser Você não precisa Comprar o baú E nem comprar A skin Você só Vai fazer isso Se você tiver Com muita peça Não quiser esperar E comprar Ice Não for problema Para você Mas se você Quer ganhar Essa parada De graça Rapaz Apesar da minha ansiedade Eu acho que Eu vou pegar De graça Porque a crise Tá complicada Né pai Bora esperar Isso aí Porque Money tá difícil Money não vai ver Aqui Se você quiser Esperar É só aguardar Até o dia 17 Assistir ao vivo E você já vai Tá ganhando Essa incrível Skin Na sua conta Mas espera aí Que algo É muito importante Eu preciso avisar Aqui a vocês Sobre isso Para você Tá ganhando A skin Tem que seguir Todo esse processo Que eu falei Eu quero dizer Só esse processo Pequeno Entrar no jogo Clicar no banner E assistir a transmissão Se você entrar Por outra fonte Não entrar Através do jogo E assistir o campeonato De qualquer outra forma Que não seja Através desse processo Que eu falei Entrando no jogo Você não vai Tá ganhando Essa skin Porque é bem fácil De entender isso Assim que precisa Saber Quem é você Qual o seu nick Para poder estar Mandando para você Essa skin E a forma de fazer isso É entrando no jogo Então você precisa Entrar no jogo Para o sistema Registrar Que você realmente Clicou naquele banner E saber que você Permaneceu ativo Lá assistindo a live Por 30 minutos E tem que ser Esse tempo aí Contínuo Não é para você assistir Um minuto Aí sai da live Depois volta de novo Assiste mais 10 minutos Não Você tem que assistir Em 30 minutos E cara Confia no pai Confia no jefe Não vai ser Sacrifício algum E garanto Que você vai Assistir sim A transmissão Do início Ao fim Porque será Um grande Espetáculo E sem dúvida Alguma Os melhores Jogadores do Planeta Estarão Competindo Então é isso Jovens O vídeo de hoje Do Venglory News Foi um pouquinho Mais longo E eu peço Desculpa É que eu quis Tirar todas As dúvidas Da galera Referente a isso Eu quero Que todo mundo Consiga Essa skin Todo mundo Que ia assistir A transmissão Obrigadão a todos Pelo apoio De sempre Por me apoiar A cada vídeo Estou em um momento Que eu preciso Bastante do apoio De vocês Estou mudando Muito o canal Estou trazendo Cada vez mais vídeos Antes era apenas 3 vídeos De Venglory Por semana Agora estou trazendo Em média 5 ou 6 vídeos Dependendo de quantas Novidades Tivemos durante a semana Então está saindo Muito vídeo de VG Além disso Também estou trazendo Agora Outros conteúdos De outros jogos Também Isso é muito bacana Afinal Eu não jogo Apenas o Venglory E eu quero Compartilhar um pouco Dos meus momentos Aqui com vocês E eu conto Com o apoio De vocês Aqui sempre Seja no Venglory Ou seja Em qualquer Outro jogo Então é isso Muito obrigado Mais uma vez De coração Fiquem com Deus Até a próxima E nos vemos Em Halcyon Fold Tchau